Bom dia meus amigos, bom dia pra geral. Eu já fiz algumas gravações com relação a alimentação dos meus animais, mas sempre tem um amigo ou outro, talvez porque chegou no canal recentemente e não conseguiu achar o vídeo para estar assistindo com relação a alimentação dos meus animais, beleza? Então vamos aqui refazer, hoje sendo sábado dia 18 de 3 de 2017, beleza? Aqui ó, armazém da ração, o criador, quem já viu e conhece meu canal há mais tempo sabe disso, tá aí a data, 18 de 3 de 2017. Eu refiz aqui, né? Uma comprazinha, 209 reais, beleza? Não é o total galera, a galera sabe que eu utilizo o F1, né? O F3 e o xerém, xerém é de milho quebrado galera, é o milho, só que em forma de xerém, beleza? E aqui o fardo da postura, né? Eu sempre compro assim, dessa forma, que é melhor do que o cara tá comprando de retalho, né? E como o mês já tá pra se acabar aí, hoje sendo 18, aqui é pra fechar aí o mês, né? Com chave de ouro. E nesse fardo aqui galera, contém 6 pacotes, beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, aliás, são 5, são 5 ou são 6? Agora eu fiquei na dúvida, ok? Eu me lembro eram 6, eu vou abrir aqui pra gente tá tirando isso a limpo. Só um momento, meus amigos, aqui tá o xerém, ó. É uma saca contendo 50kg, né? Do xerém. E aqui é o F3 galera, e por que que eu não vou botar o F1? Os frangos já chegam a uma idade boa aí, né? Com relação ao crescimento, o F1 aqui ele funciona pra crescimento. Então como eu não tenho aí bichos pequenos, né? Com exceção de um casal que veio pra mim já na faixa de 3 meses, esse aí eu compro separado em quilo, não preciso comprar uma saca, né? Porém seria demais. Então, pra manter o que hoje eu tenho, né? Com uma frangaiada boa aí, os galos e as galinhas que são as matrizes do cruzo, o ideal seria o F3 pra manter, né? O peso, os bichos sempre o xerém pra somar, porque a base de alimentação de um bom combatente é a base de milho, independente se é em grão, ou se é destruído aí, né? Pra formar o xerém, diluído, da forma que vocês achar melhor. Milho quebrado, importante que seja milho, porém tem aí uma saca de 50 kg, somada aqui a uma saca de mais 40, vai dar já 90, né? Com 30, acredito que aqui é 5 kg cada pacote desse, eu acredito que tem os 6, né? Então faz 30, 30, né? 90 com 30, 120 kg, galera. Pra mim tá fechando esse mês com chave de ouro aí. É sempre bom tá atualizando também os vídeos, pra que a galera acompanhe, e de fato, eu acho que falar até papagaifala, né? Mas o ideal é a gente poder tá sempre interagindo e mostrando a realidade muito crua. E graças a Deus eu sempre fui transparente no meu canal, né? Pra quem imagina, eu penso que tem algum segredo com relação aí o trato dos meus animais. E o segredo é investir, simplesmente. Não vejo outra maneira de você manter a sua cocheira e não ser investindo. Agora, como é que eu vou fazer pra tá... É difícil, mas não é impossível, né? O cara vai se adaptando, vai desenrolando. Vou tá abrindo aqui, galera, pra gente dar um confere, porque eu tenho certeza que são 6. Não tá sendo impossível mostrar os 6, mas como eu vou ter que utilizar, e tem que tá realmente tirando, né? Aí, assim fica mais fácil, ó. Só mudou a embalagem, galera, mas o conteúdo é o mesmo. Ó, é onde dá uma melhor qualidade, né? Nos ovos, fortalece as cascas pra mandar pra viagem chegar só o filé na mão do cliente, beleza? E todos os nutrientes vêm dizendo aqui, atrás do pacote, né? Essa aqui é só pra mostrar pra vocês, ó, contendo aí 5kg cada saquinho desse aqui. E aqui é onde você lê, né, as proteínas, pra que que serve e tal. Então é muito válido você fazer investimento. Tem parceiro que chega pra mim dizendo que a galinha parou a postura, mas muitas vezes o cara não dá o mínimo, né, que a galinha precisa, já que tá com um confinamento aí no cruzo. Portanto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacotes, galera, como eu havia falado, beleza? Vou ficando por aqui, foi só pra gente tirar a limpa e atualizar o vídeo com relação à alimentação dos meus animais, pra que não reste dúvida pra os amigos aí, né? Lembrando, se eu tivesse com uma frangaiadazinha nova, uns pintos novos, aqui nessa ração, pra misturar tudo junto de uma vez, eu precisaria tá botando aí também o F1, né? Porque na mistura dos 3 itens com a ração, é que fica realmente completa e turbinada aí a ração. Por isso vocês veem que meus animais são bem tratados, são fortes, mas por quê? Porque é tudo comprado na casa da ração criador, o que é indicado e apropriado pra esses animais, né? Que são chamadas aves aí. E aqui, essa mesma ração aqui, eu daria pra geral, até pra uma outra criação, né? Indio gigante, vamos dizer, gigante negro, caipira, principalmente pro caipira aqui é faque o queijo, né? Só o filé, mas como se trata de combatente, essa é a ração que o Ediboy mantém aqui os animais, beleza? Deixando bem claro, bom dia pra geral, vou ficando por aqui. Um bom dia para todos e um bom final de semana. Lembrando, galera, a rifa está no ar, quem quiser participar é só me chamar no privado, já mostrei pra vocês aí que tem até uma promoçãozinha com relação à rifa, e que com certeza, se a moda pegar mesmo, todo mês alguém pode ser contemplado, né? Mas se o negócio não vingar, já deixei bem claro numa live que eu pararei com essa história de rifa, beleza? Só tava tentando aí, da melhor maneira possível e honesto, né? A galera contribuindo aí com o valor de 20 conto pra cada número, e assim estaria participando, e todo mês alguém seria contemplado com a rifa, né? Lembrando que eu passei a dar aí mais valor a seu real, né? Você contribui aí com 20 pra participar, e nas próximas chamadas, nas próximas rifas eu farei a chamada de 5 números pra que o participante, 5 participantes no geral, né? Tenha a chance de concorrer novamente em outra rifa aí no 0800, fazendo seus 20 reais e se tornar 40, beleza? Tá dado o recado do amigo e parceira de boi, um bom dia pra geral, um bom final de semana, se beber, beba com moderação, tá aí o recado do amigo e parceira de boi. Vou ficando por aqui, um abraço a todos. Um abraço a todos.